Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia, pessoal! 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 Bom dia, secondo! Império Romano do Ocidente foi o local onde Romulo Augusto, o último imperador romano, foi destronado por Odoacro, que era bárbaro, não era romano. E no século VI, o imperador bizantino-justiniano tentou reunificar o Império Romano. Lembra que ele tinha sido dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, por Deodose, no século IV? Então, quando o Império Rui, o Império Romano do Ocidente Rui, permanece o Império Bizantino e no reinado de Justiniano, entre 527 e 565, ele tentou fazer uma junção de novo e fazer reviver, tentar reviver essa unidade imperial. Ele vai tentar reunificar esse Império Romano e dar início às guerras de conquista no Ocidente. Ravena, que há muito tempo era dominada por outros povos estranhos à Península Itálica, por exemplo, os Ostrogodos, tornou-se um dos alvos do imperador Justiniano para que ele conseguisse conquistar a Península. Isso aconteceu em 540 e Ravena foi transformada no centro do domínio bizantino, na Itália. Porém, quando Justiniano entra, ele consegue conquistar a Ravena, é perceptível que não é somente naquele momento, não foi naquele exato momento que a cidade teve contato com a arte bizantina. Antes disso, esse contato já tinha acontecido. Na primeira metade do século V, a cidade já tinha monumentos bizantinos significativos, como o Mausoléu da Imperatriz Gala Placídia. E essa é uma história muito interessante, porque Gala Placídia, ela foi filha do imperador Teodosio Grande e da segunda esposa desse imperador, que se chamava Gala também. E ela viveu na metade do século V, já no apagar das luzes do Império Romano do Ocidente, o que esse período histórico, essa transição e essa queda do Império, permitiu que, de certo modo, as famílias, as mulheres da família imperial, passassem a exercer também influência política sobre os rumos do Império, de uma maneira que não se tinha visto até então na sua história. E, entre essas mulheres que tiveram voz, essas mulheres dessas famílias imperiais que tiveram voz nesse período, a trajetória de Gala Placídia, ela é extremamente singular. Por quê? Desde a infância, ela recebeu um tratamento diferenciado em sua criação, um tratamento dito de nobilíssima, que era reservado aos filhos, as filhas e netas dos imperadores. Ela se casou duas vezes, a primeira com um rei visigodo, de nome Ataúlfo, e aí começam as aventuras de Gala Placídia, que a fez refém durante o saque de Roma, em 410, e depois ela se casou com o general Constâncio. Ela era uma mulher de espírito muito forte e conseguiu assumir o governo do Império Ocidental em 424, porque ela se colocou como tutora do próprio filho, que na época era menor de idade e deveria ter uma linha de sucessão para ascender ao trono ou ao Império. E o nome dele era Valentiniano III. Deixa eu achar a imagem dela aqui, para que vocês vejam. Com mais facilidade, de quem eu estou falando. Espera aí. Dá uma ampliada. Bom, essa vai ser a família de Gala Placídia. Dá uma ampliada aqui na imagem. Gala Placídia é essa aqui, que está à direita. Essa vai ser a Imperatriz. Esse é o Valentiniano III, de quem ela assumiu o trono por ser guardiã dele. E essa é a filha dela, de nome Honória. E no momento em que ela assume o trono, ela se manteve fiel às diretrizes políticas de Teodósio Grande, que era o pai. Ela reforçou a autocracia imperial, ela usou tropas bárbaras como base de defesa para o Império e dispensou a proteção estatal da Igreja Católica. E a figura dela, a trajetória dela, desperta interesse, não só porque ela participou diretamente nos principais acontecimentos políticos do século V, mas também porque ela representou um grupo de mulheres, e aí é uma citação direta, há um livro escrito sobre ela, em que, em virtude dos vínculos de consanguinidade ou aliança matrimonial, que as uniam aos imperadores, se converteram em transmissoras da legitimidade dinástica. Este livro, o título dele é Gala Placídia, uma soberana do Império Cristiano, ou do Império Cristão, é um livro em espanhol, porém é extremamente interessante para observar essa trajetória e esse grupo de mulheres, o que elas fizeram dentro da política. Porque, se a gente for pensar na história da Roma clássica, antes da desintegração do Império, ela assumir como imperatriz ou ela tomar os rumos políticos, imperiais, isso era uma coisa completamente impensável para a formação, para o controle político que se tinha na época. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Ótimo. Sim, sim. Então, o que é interessante nesse mausoléu? A gente percebe que ele tem uma imagem muito simples por fora, porém por dentro tem uma decoração extremamente santuosa. e aí eu vou dividir as imagens para que vocês vejam as fotos do mausoléu. Deixa eu colocar no ponto. está aqui. Está para vocês verem as imagens. gente, fala comigo, tá? Olha, essa é a foto da professora da palavra. Tá. Essa é a foto, a imagem do mausoléu por fora. se vocês verem realmente é uma simplicidade muito grande, parece quase uma construção comum. Aqui à esquerda tem a planta do mausoléu, a planta baixa, é uma construção simples em formato de cruz, mas a decoração ela é toda feita em mosaicos, o básico dela vai ser em motivos florais com pastilhas, com pedras, com vidros, com materiais de cor azul e também com a em alguns locais com a composição de imagens baseadas em trechos importantes, sejam bíblicos, sejam políticos. E aí a gente tem que lembrar as características que foram passadas na semana passada sobre a arte bizantina, porque se mostra aí uma fusão de santos, apóstolos, Cristo com características imperiais, imperadores e aristocratas importantes com características santas. Lembra que tem essa junção, se tem uma separação entre céu e terra na representação do poder temporal e espiritual desses governantes. Tudo bem? Posso passar? Pode. Tá. Então, próxima. Pode sim. Pode sim. tudo isso que vocês estão vendo são mosaicos. Tudo. E aqui, nessa foto, dá pra vocês verem com riqueza de detalhes. Aqui são os sarcófagos do mausoléu, daqui pra baixo é pedra, mas olha o tanto que foi revestido, a altura do revestimento feita toda com mosaico. É um trabalho gigantesco. se a gente perceber. Aqui é um detalhe da cúpula, também toda em mosaico, isso não é pintura. Bom, vou parar por aqui, tá bom? Posso tirar a tela? Então, continuemos. Por quê? Não é só o mausoléu de Galaplacídia que é um monumento bizantino importante na cidade. As igrejas de Ravena também são bons e belíssimos exemplos da arte bizantina, porém, as que possuem o amadurecimento dessa arte, elas foram construídas no Império de Justiniano. Entre as basílicas ravenenses que foram construídas nesse período, merece destaque a Basílica de São Vital. Balaplacídia Deixa eu encontrar o mapa dela aqui. Por quê? Ela tem uma planta bastante original. Ela não é a planta de uma basílica comum. Deixa eu encontrar a imagem. Achei. Professora, fala. Tem na página 10 da apostila. Sim, vocês podem seguir pela página 10. Exato. É essa planta aí mesmo. Olha só, o formato octogonal apresenta diferentes possibilidades de ocupação e aqui na construção eu tenho uma combinação de arcos, de colunas, de capitéis que fornecem elementos estruturantes suficientes para que se apoie para decoração e para revestimento tanto mármores quanto mosaicos. Eu vou encontrar outra imagem que tem do corte lateral dessa basílica que aí eu creio que não tem na apostila esse corte. Então vamos lá. Olha só. essa aqui seria como se eu cortasse metade da basílica e deixasse exposta essa parte aqui de fora para vocês verem como que funciona o prédio de pedra. Aqui eu tenho as arcadas, aqui eu tenho os pilares e os capitais estão bem aqui. A cúpula maior aqui onde eu estou passando o mouse estão conseguindo perceber? Deixa eu aumentar um pouco. Sim? E essa aqui deixa eu procurar a nova imagem que eu quero mostrar. Essa aqui vai ser a basílica vista opa vista por fora. Uma fotografia noturna. Oi? Meu computador que caiu um monte de vez aqui porque está muito lento de Windows 10 aqui é muita coisa para ele sair de novo não vai poder não entrar. Como assim? Não entendi Mariane. O som está muito baixo para mim. Pode repetir por favor? Agora melhorou? Melhorou. É que meu computador está com Windows 10 e ele não suporta muito o Windows 10 então está muito pesado e muito lento e está caindo toda hora a internet também. Por isso estou entrando e saindo e saindo e está caindo. Não tem problema. A hora que eu vejo, mesmo quando estou compartilhando a tela, quando o zoom me sinaliza que tem alguém na sala de espera. Então no momento que aparece que tem alguém na sala de espera eu já admito para a aula sem problema nenhum. Então fica despreocupada, tá? Tá bom. Eu vou continuar aqui para vocês verem a foto. Olha, essa é a imagem da basílica, o exterior da basílica, né? Vamos lá. Agora, o destaque principal, além da planta em si, tem também os mosaicos que revestem toda a parede. Aí eu tenho destaque para os mosaicos de Justiniano, que são vital, e de Teodora. E repara que aqui o mosaico de Justiniano, ele aparece aureolado, a gente já tinha comentado isso na aula passada, e ele está ao centro, ele é a imagem central, todos colocados de frente, colocando de certo modo, ou impondo de certo modo, aquele respeito que o observador tem que ter com esta imagem, e se vocês perceberem, quando vocês observam bem, o que que vocês notam, o que que vocês sentem em relação a isso que o artista está representando? Pode falar, gente. Ele era considerado um santo? Sim, alguém é uma boa pedida, alguém que tem uma ligação espiritual tão forte, que ele por si só já tem que inspirar esse respeito, as pessoas tem que ter respeito e obediência por ele, se a gente for olhar por esse ângulo. O que mais que vocês veem? Gente, bom dia, o que mais que vocês veem? Vamos lá. Todo mundo com sono, abrindo a boca, tomando café da manhã. Mas o que mais que vocês veem nessa imagem? Os caras que estão no lado esquerdo parecem a mesma pessoa, é tudo igual, vai só do outro lado que é diferente. Parecem a mesma pessoa, mas não, tem traços diferentes. Olha, é quase uma sacralização essa imagem, porque eu tenho um secto que acompanha o seu guia, seja ele espiritual, seja ele temporal. Tá? É os seguidores que levam as oferendas guiados por alguém maior para uma entidade que é representada pelo próprio imperador. que a gente pode ver. Sim, Gabriela, é o clero. Se a gente for pensar, essas pessoas aqui são representantes do clero. Olha o manto dela aqui, a cruz, os objetos que estão segurando nas mãos. Aqui parecem aristocratas, não necessariamente do clero, mas que fazem parte do poder imperial, de alguma maneira. E o restante, os soldados, os generais, os cavaleiros, enfim, que compõem aí o secto de justiniano. Professora, nessa época, a igreja já estava ganhando um poder muito grande ou ainda estava bem no começo? Nessa época, a gente tem que lembrar que já, de certo modo, já se tinha um poder da igreja, mas a gente estava no meio dos embates entre a igreja ortodoxa, que eu falei com vocês na semana passada, que tinha adotado determinadas características religiosas asiáticas e adotado as tradições de... Nossa, como faltam as palavras? As tradições gregas de... Jesus amado, faltam as palavras minhas. As tradições religiosas gregas de como celebrar os acontecimentos, enfim, faltou aí um pouco vocabulário para mim nesse momento. e a igreja católica que ainda não era isso, ou a igreja romana estava em combate com isso. Por causa dessa adoção de costumes que não eram romanos, lembra que bizantinos, a igreja romana e a igreja bizantina, ela vai entrar em choque, por exemplo, na construção das imagens ou na composição de imagens dentro das igrejas. Em algum momento, mais ou menos por volta de 800, vai ter uma grande revolta, vai ter um movimento iconoclasta grande no Império Bizantino e o uso das imagens até como uma forma de educação para o povo vai ser restabelecida dentro da igreja romana pelo Papa Gregório I. Tudo bem até aqui? Eu lembro que essa interpretação da imagem ela é minha e isso se relaciona muito com a minha posição e o meu modo de ver as situações. Cada um de vocês tem uma posição distinta e cada um pode interpretar de outra maneira. deixa eu passar então agora para vocês verem a Imperatriz Theodora que era a esposa de Justiniano e o secto dela também. Eles são retratados quase como membros sagrados. Eles não são praticamente terrenos, eles estão bem nesse linear entre quem da Terra e quem já pertence ao mundo espiritual. São os verdadeiros representantes dessa religião e desse império também tudo junto. Posso tirar? Ok. Então vamos seguir adiante. Os artistas bizantinos eles também criaram uma nova forma de expressão artística na pintura que eram os ícones e os ícones essa palavra tem uma origem grega e significa imagem. Como trabalho artístico os ícones são quadros geralmente suntuosos que representam figuras sagradas como Cristo, Maria, os apóstolos diversos santos e mártires e para isso os artistas utilizam duas técnicas técnicas a têmpera e a encáustica a têmpera significava que ele misturava os pigmentos em uma goma orgânica para fixar esses pigmentos geralmente claro de ovo a encáustica ele misturava os pigmentos com cera derretida os efeitos obtidos eram diferentes porque a têmpera permitia uma pintura mais brilhante enquanto a encáustica deixava a pintura mais fosca e os recursos de luxo e riqueza dessas pinturas eram feitos pelo seguinte como elas eram pintadas em madeira e metal primeiro eles revestiam essa madeira e esse metal com uma camada dourada e depois que essa camada dourada secava eles faziam os desenhos as pinturas para fazer os detalhes de roupas rendas dobraduras e o que mais fosse interessante eles tiravam a pintura com estilete e tirando o estilete a pintura com estilete vinha por baixo o dourado da placa então dava essa posição de suntuosidade essa ideia de suntuosidade na imagem em alguns casos eles colavam joias e pedras preciosas nas pinturas até mesmo coroas de ouro confeccionadas para enfeitar as cabeças de Cristo e Maria e aliado ao dourado das roupas esse recurso garantia um aspecto de grandiosidade a estes ícones eles eram muito venerados dentro das igrejas mas também eram encontrados nos oratórios familiares e se tornaram bastante populares entre muitos povos e por isso se mantiveram como expressão artística e religiosa em especial destaque merece os ícones que foram feitos na cidade russa de Novo Gorode eles se tornaram bastante famosos vocês podem pesquisar sobre isso inclusive quais ícones estão livres e para finalizar a morte de justinianos tornou cada vez mais difícil manter essa unidade política entre oriente e ocidente e só que o império bizantino resistiu até 1453 mesmo apesar das crises políticas que aconteceram negando aí pra gente esses símbolos de arte meninos dúvidas até aqui gente vocês que estão entrando na nossa sala agora dúvidas até aqui ou não tá tudo tranquilo gente pode abrir o áudio pode falar junto meninos dúvidas até aqui só pra gente finalizar a aula pra vocês seguirem pra próxima olha só o o conteúdo a gente termina aqui deem uma olhada na videoaula deem uma olhada no pdf deem uma olhada nas informações que estão disponíveis dentro da pochina eu deixei como atividade desta vez uma atividade prática e essa atividade prática a gente vai tentar fazer o nosso próprio ícone a partir de que? dos materiais que vocês têm em casa ou que são fáceis de encontrar utilizando aí papelão uma placa de papelão grande entre mais ou menos uns 40 centímetros de lado 40 a 30 centímetros retangular que seja e a gente vai fazer primeiro a pintura camada com uma tinta dourada ou amarela pra quem não encontrar tinta dourada e depois de seca vocês colocarem as imagens que interessa pra gente criar esse efeito pra vocês perceberem como criar esse efeito das pinturas bizantinas vai sair igual? não mas pra essa atividade serve pra vocês pensarem como que era feita como que são feitos esses símbolos porque em termos de técnica essas essas técnicas elas são feitas até hoje principalmente dentro da arte religiosa alguma dúvida até aqui? não não? em relação às questões que foram passadas na semana passada de arte bizantina tá tudo bem? vocês estão fazendo? tranquilo? de boa tá tudo bem tá último aviso que eu quero dar eu comecei eu já fiz a correção das recuperações de arte e as pessoas que recuperaram notas eu já passei para a secretaria porém muito pouca gente fez as atividades do semestre passado e recuperou notas eu gostaria muito que todos vocês fizessem as atividades que estão faltando não vão fazer as atividades todas de novo aquilo que vocês já fizeram eu não vou corrigir eu quero somente as atividades que vocês não fizeram e vários não fizeram atividades práticas as atividades práticas estão faltando e elas também são peso para a composição de novo eu gostaria muito que quem não fez as atividades práticas fizesse tá e enviasse pela plataforma porque no momento que você envia eu vou fazer a correção depois pode até me mandar um recado no fórum olha professora eu fiz as tarefas que estão faltando porque eu só vou corrigir aquilo que está faltando e à medida que essas tarefas forem recebidas eu passo a nota para a secretaria para que as notas de vocês sejam alteradas tanto no primeiro quanto no segundo de mestre alguma dúvida aqui? Professora Qual que é o atraso de entrega para essa atividade prática? Desculpa o seu áudio está muito baixo O prazo de entrega para essa atividade prática? Dessa do DART DART Eu dei 15 dias de prazo até o dia 26 de agosto que foi o combinado que a gente tinha feito no semestre passado de dar um prazo maior para as atividades práticas porém se precisar de um dia a mais tudo bem só não pode ultrapassar setembro porque eu tenho que fazer a composição de notas de vocês tá bom? Tá bom Tá Gente já super a trazer a aula vocês devem estar entrando em outra então beijos até a semana que vem tá bom? Tchau Tchau